Isso aqui é um exercício de limites. Limite é um assunto do cálculo, tá? O cálculo, o que ele é? O cálculo que você aprende na faculdade? Nada mais é do que o estudo das funções. Você tem uma frase para definir cálculo. Cálculo é o estudo das funções. E aí você vai estudar essa função infinita, realmente, você vai calcular a área debaixo dessa função e aí você vai começar a descobrir coisas que estão ligadas às funções. E aquele negócio que eu desenhei aqui, aquela cobrinha, ela se chama integrais. As integrais vêm das derivadas e as derivadas vêm dos limites. E aí a gente tem um limite. E eu vou aqui dizer para você de uma forma que o seu professor nunca vai dizer. Mas ele poderia dizer dessa forma para ficar mais simples para você. Limite de h tendendo a zero de 3 mais h elevado a menos 1 menos 3 elevado a menos 1 sobre h. Este é o limite. Este é o problema que nós temos que resolver. Para eu resolver esse problema, não importa nesse momento para você o que é limite, o que não é limite, nesse momento não, nessa aula especificamente não. se você for aluno da HELP, lá no curso, cálculo 1, limites, eu vou estar explicando o que significa, o que representa, limite no gráfico, limites laterais, tudo isso lá. Mas aqui não é o foco, não é eu resolver o limite agora. Para eu resolver esse problema, eu preciso fazer o seguinte, eu preciso colocar h em evidência no numerador e vai ter o outro h embaixo. Desta forma, eu vou cortar um h de cima e um h de baixo. Para eu resolver esse problema, eu preciso fazer isso. Eu preciso colocar h em evidência, multiplicando tudo lá em cima, certo? para cortar com o h de baixo. Isso é um assunto de cálculo 1. Se sua aula começar na segunda-feira, que eu acho que é dia 19, deixa eu ver, é 19 segunda-feira? Ou é 20, deixa eu ver? Segunda-feira é 19. Até o dia 4 de março, dia 4 de março, duas semanas, três semanas no máximo, 11 de março, você vai estar aprendendo esse negócio. E aí, se o seu professor for um cara muito foda, mas muito bom, bom demais, que eu acho que não vai ser o que vai acontecer, ele poderia dizer dessa forma para você, para resolver esse problema, eu preciso colocar o h de cima em evidência e o h de baixo em evidência para poder cortar um com o outro. Ele não vai dizer isso, ele vai falar coisas muito mais complicadas que você não vai entender. Então vamos supor que ele dissesse isso. Eu te pergunto, você consegue colocar o h em evidência lá em cima para cortar para o de baixo? Meu pedido. É isso que tem que fazer. Colocar ele em evidência. Você conseguiria fazer isso? Responde sinceramente para mim, sim ou não. Quem aí é veterano, que já fez cálculo 1, fala para mim se eu estou mentindo ou se eu não estou mentindo. É comum ninguém tirar uma nota... Que eu fazia a pergunta correta. É comum a maioria das pessoas irem muito mal em limites? Conseguiria isolar o h? A maioria está falando sim? Coloca aí, as pessoas estão falando sim. Paulo, vocês estão vendo esse símbolo de menos 1 aqui? Elevado a menos 1? Vocês estão vendo isso aqui mesmo? Você tem certeza que você conseguiria tirar esse h daqui de dentro? Quem mais está falando sim? Ela falou com certeza. Com certeza. Cara, a prova de limites, ela... A primeira prova de cálculo, ela geralmente cai. Função composta, função inversa e limites. E geralmente é isso. E a primeira prova, ele é responsável por eliminar a grande maioria dos estudantes. A grande maioria. A primeira prova, não precisa ter segunda. Tem gente que nem vai ver o resultado da prova. Ele tem tanta certeza que ele vai mal. O cara não consegue nem começar o exercício. nem começar. Eu vou fazer esse aqui. E aí você me diz se você faria isso ou não. Tá? Vamos ver. Você faria isso ou não. Para eu resolver esse limite, eu tenho que deixar o h em evidência. Limite de h tendendo a zero. Eu tenho 3 mais h elevado a menos 1. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar ele para baixo. 3 mais h menos. Esse 3 elevado a menos 1 também eu vou passar para baixo. 1 sobre 3 sobre h. O que eu fiz aqui? Eu usei uma propriedade de potenciação. Tá com o expoente negativo em cima, ele vem para baixo positivo. E aí, quem conhece um pouco de matemática básica, pode dizer assim, professor, ele não teria que vir aqui do lado desse h que está no denominador? Não. Por quê? Porque tem uma subtração aqui. Por causa disso. Tá? Ele não ficaria. Então, é aqui, 3 mais h vem para cima, ficaria com o expoente negativo. Ok? E aqui não teria nada. E assim vai. Tá? Essa subtração, se não tivesse menos aqui, eu poderia descer ele aqui para baixo com o expoente positivo. Tá? Então, esse expoente menos 1, para eu sumir com menos 1, eu tive que colocar 1 em cima dele. Matemática básica, potenciação. Estou na segunda fase. O que é que eu faria agora para conseguir colocar o h de cima em evidência? O que é que vocês fariam? Quem disse que sim aí, que conseguiria fazer? Tem exercício de limites aqui que ele começa assim, o aluno não sabe resolver e se ele não sabe resolver esse, muito menos esse de cima. O que é que eu tenho que fazer? Se eu tenho uma subtração de fração, eu tenho que subtrair as frações. E como que eu subtraio fração? Se não tenho o mesmo denominador, multiplico em cruz, 3 vezes 1, 3. 3 mais h vezes menos 1, menos 3, menos h. Sobre, aqui embaixo multiplica. 3 mais h, já vou multiplicar aqui. 3 mais h vezes 3, 3 vezes 3, 9. 3 mais h, 3h. Tudo isso sobre h. O senhor não entende nada que você fez. Eu tenho uma subtração de frações. Quando eu subtraio fração, se não tem o mesmo denominador, o mesmo cara debaixo, que embaixo eu tenho 3 mais h e na outra fração eu tenho 3. é o mesmo cara? É o mesmo cara? Não, é diferente. Um é 3 mais h, o outro é 3. É diferente. Então, se é diferente, ou você faz o MMC, que eu acho que fazer o MMC ali não seria muito agradável, né? Com letra, né? Ou, multiplique em cruz e multiplique embaixo. 3 vezes 1, 3. 3 mais h vezes menos 1, menos 3, menos h. E multiplique embaixo. 3 vezes 3, 9. 3 mais h, 3 vezes mais h, 3 vezes h, 3h. Não fiz absolutamente nada de cálculo. Primeira linha que eu mexi do exercício foi o quê? Potenciação. Segunda linha, frações. Cálculo? Nada. Nada. Tem nada de cálculo aqui. É matemática básica. 3 menos 3, zero. Esse h, se não tem nada embaixo dele, é porque é 1. E aí, vamos para o próximo passo. Limite de h tendendo a zero. Aqui ficou menos h sobre 9 mais 3h sobre h sobre 1. Próximo passo. Divisão de fração por fração, passo por fração, invertida para frente. Então, vai ficar limite de h tendendo a zero de menos h. Opa, aqui não é 9 mais 3. 9 mais 3h aqui. 9 mais 3h vezes, vem invertido para frente. 1 sobre h. Esse negócio de passar, tem um divisão de fração por fração e vai para frente invertido. Você sabe o porquê? Não. Você sabe o motivo disso? Sabe? Eu perguntei isso para uma professora na faculdade e ela falou para mim, sabe o quê? Porque é assim. Porque é assim. Só que não é porque é assim. Tem um motivo de eu poder fazer isso aqui. Tem um motivo de eu pegar quando eu tenho uma fração dividida para outra, passar para frente invertido. Não dá para eu te explicar porque eu não tenho tempo hábil para isso agora. Mas tem um porquê. inclusive, não é sempre que vai o 1 aqui embaixo. Vamos supor que eu tenho 3 sobre 2 dividido por 4 e tenho 3 inteiros dividido por 2 sobre 4. Nesse aqui, o 1 vem aqui. Nesse aqui, o 1 vem embaixo do 3. E se passar para frente, o resultado é completamente diferente. Esse aqui, o resultado é totalmente diferente desse outro. Tudo tem um porquê na matemática, meu querido. se você não souber o porquê, você vai tomar na cabeça. Você vai tomar na cabeça. Agora, que eu fiz todos esses passos, eu consigo simplificar o h de cima com o h de baixo, que era a missão que eu tinha te dado, certo? Foi só essa missão que eu te dei. Então, ficou o limite de h tendendo a 0 de h dividido por h dá 1 menos 1 sobre 9 mais 3h. Já que eu cheguei até aqui, já que eu vim até aqui, eu vou finalizar esse negócio para você. Esse negócio que a gente está fazendo se chama limite. Isso você vai começar a aprender no primeiro mês do seu curso de cálculo. Isso a imensa maioria não consegue resolver se perde e tira 0 na prova. Mas você vai poder dizer lá na sua faculdade que você já resolveu o seu primeiro exercício de limite. Porque 99% dele é simplificar. Agora, eu só substituo esse 0 em todo lugar que tem h. Vai ficar menos 1 sobre 9 mais 3 vezes 0. 3 vezes 0, 0. Menos 1 sobre 9. Uma salva de palmas para você que resolveu o seu primeiro limite. cara, eu estou resolvendo um negócio que a maioria das pessoas não tem. A maioria dos estudantes o cara que está lá na faculdade não consegue sequer começar a resolver. E eu usei 99% do tempo. Na verdade, 99% 100% do tempo foi matemática básica. Potenciação transformei em potência. Frações somei a fração. Regra de sinal divisão de fração por fração vem invertir e aí eu cortei o h com h. Por isso que eu perguntei para você por isso que eu perguntei para você você conseguiria isolar o h ali em cima para cortar com h de baixo? porque eu sabia que esse exercício eu só precisava fazer isso para conseguir resolver. E uma pessoa já perguntou para mim inclusive teve gente que falou assim eu conseguiria cortar um h com o outro teve gente que falou assim se eu posso cortar este h com este? Não pode! Porque se pudesse meu querido a gente já cortava aqui não pode de jeito nenhum tem uma soma ali embaixo e tem um porquê de eu não poder cortar esse h tem toda uma matemática por trás só pode cortar quando está multiplicando tudo ou está diminuindo tudo isso seria inventar e na matemática a gente pode fazer tudo só não inventa não inventa não inventa não inventa isso aí seria inventar se você pensou em cortar esse h aqui com esse você está inventando é uma matemática nova que ela só vai funcionar para você aí você mesmo recoloca você mesmo resolve você mesmo dá sua nota que para todo restante que conhece um pouco de número vai dizer que está errado certo beleza é isso aí Obrigado.